Oi, pessoal, tudo bem, você? Pra quem não nos conhece, eu sou o Júnior. O meu nome é Águia. E o meu nome é Gabi. E hoje a gente vai mostrar um pouco pra vocês da nossa rotina no shopping. A gente tá passando aqui numa parte escura. O lápis na linha é uma escada de emergência, só que a gente usa ela como atalho pra gente sair lá na parte de cima do shopping. Que é melhor do que ficar pegando um elevador, que tem muita gente. A gente vai procurar a chefinha agora, que ela... Ela sumiu, ela... Não vai andar por ali andando hoje. Pô, ela não quis andar com a gente, não. A gente vai olhar pra chefinha agora pra dela. Eu já falei isso. Eu sei que você falou. Aqui, ela fala... Oi, gente. Chefinha, a gente tá lá na frente, na frente dela. Não é aquele? Leves Queen. E a gente tá ali. Um monte de doido no shopping. E uma caixa ali toda. Encontramos ela, onde ela tá? Ela tá dormecida. Chefinha! Fude, salsicha! Ela tá com raiva aqui, porque a gente saiu e deixou ela só. Agora a gente tá aqui, a feita de resto. Nossa, chefinha. Que chefinha. Ela tá malvadinha, gente. Ela tá com... Ela tá malvadinha, porque ela tá com vergonha. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Uhul! Chefa! Que bom que eu leiteu na... Chefa! Bora! Olha a gente, porque ela tá com raiva e agora a gente tá indo atrás dela. Cadê ela? Ali! Cadê ela? Tá somente, Flávio. Vai achar. Tivemos indo pra Calu, outra, alguma coisa. A gente deixava se lascar pra lá e agora a gente tá vindo na Calu olhar o material escolar pra ela, dentro do ano que vem. E pra... Qual teu nome? Ah, já tá. Eu não tinha esquecido. E aí? Passando na sessão da bolsa. Ó, Gabi, eu achei... Eu achei essa bolsa cara de Gabi. Não parece? Deu? Só que é brinco. Tô brincando. Olha, bateu! Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo. A gente vai gravar um vídeo depois. A Rebocha, porque depois é... Arrumando o material escolar, paga. E é isso. Tchau! 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 Tchau!